Oi, oi pessoal do Sportbus, tudo bem com vocês? Eu sou a Letícia Pazeiro e ó, hoje é dia de sair um pouquinho da bolha futebolística. Normalmente a gente vem aqui, conversa bastante sobre futebol, mas hoje é dia de falar um pouquinho sobre um outro esporte, Fórmula 1, mais especificamente sobre um dos maiores ídolos desse esporte, Mikael Schumacher, que já foi sete vezes campeão. Então fica aí, vamos conferir com a gente, bora lá! Bom, não é novidade pra ninguém que Schumacher é um dos maiores ídolos da história da Fórmula 1, né? O piloto nasceu no dia 3 de janeiro de 1969, na cidade de Hürth, na Alemanha. E apenas com 4 aninhos, galera, assim, a carreira começou bem cedo. Ele já ganhou seu primeiro kart. Dá pra entender um pouquinho de onde vem esse amor pelo automobilismo, né? Schumacher começou sua carreira em categorias menores e ao longo do tempo foi se destacando. Em 1987, seu primeiro ano competindo, ele conseguiu seu primeiro título na Fórmula Cone. Com isso, ele foi adquirindo mais experiência, bagagem no automobilismo. Isso durou até 1991, quando ele foi chamado pela Benetton pra correr o GP da Bélgica. Ele conseguiu sétimo lugar na classificação e agora, pasmem, ele chamou tanta atenção do chefe da equipe, que o chefe da equipe demitiu o piloto brasileiro na hora, que era Roberto Moreno, e contratou Schumacher no lugar. No ano seguinte, ele ganhou a sua primeira corrida da Fórmula 1, no mesmo lugar em que ele estreou. Mas foi em 94 que o alemão ganhou seu primeiro título mundial pela equipe. Já em 96, ele conseguiu o bicampeonato, e aí começou, né, sua brilhante carreira de títulos, que vocês já devem conhecer. Depois disso, Schumacher chamou a atenção de uma das principais equipes do circuito, a Ferrari. E chegou a Ferrari em 1996 e ficou até 2006. Em 10 anos na escudeira, o piloto ganhou 5 títulos mundiais e se consagrou como um dos maiores ídolos da história da Fórmula 1. Ainda na sua carreira, deu tempo dele ser contratado pela Mercedes, onde ele ficou até 2012. Schumacher só se aposentou quando percebeu que não estava tendo o ótimo desempenho que ele tinha desde o começo da sua carreira. Porém, no final de 2013, a tragédia aconteceu e Schumacher se envolveu em um acidente de esqui nos Alpes franceses. O piloto bateu a cabeça numa árvore e mesmo com capacete, galera, sim, ele estava de capacete, acabou entrando em coma. Depois disso, são raras as informações que a imprensa tem sobre o estado de saúde de Schumacher e essa é uma escolha da própria família, que prefere essa privacidade e não passa o parecer médico para a imprensa ou para outras pessoas. Mas apesar dessa tragédia, o nome de Schumacher está e sempre vai estar entre um dos melhores pilotos de automobilismo do mundo. E não é por menos, né, galera? Depois dessa rápida, né, breve biografia de hoje, vocês conseguirão ter uma noção. A gente vai ficando por aqui, mas voltamos em breve com mais vídeos e notícias do EsporteBuzz, então fiquem ligados. Beijo pra vocês e até lá. Tchau, tchau. A campanha Salve Sonhos é uma parceria entre a CARES e o GRAAC e ao realizar a sua doação, você apoia o GRAAC nessa missão de garantir que crianças e adolescentes com câncer tenham a possibilidade de realizar um tratamento. E além disso, você também concorre a centenas de prêmios. Então, pega a câmera do seu celular, aponta para o QR Code que está por aqui e faça a sua doação. Você não vai ficar de fora dessa, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí